Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho partilhar com vocês uma tag, que é algo que eu acho que já não trago há muito, mas muito tempo aqui no canal e a tag chama-se 13 Perguntas Pessoais. Antes de começarmos este vídeo, eu queria desde já agradecer muito à Sofia Arruda por me ter nomeado para esta tag. Foi sem dúvida uma surpresa para mim, porque eu sempre segui o trabalho da Sofia, até mesmo quando ela estava no Super Pai, houve uma vez que nos cruzámos aqui num restaurante na Margem Sul e eu fui lhe pedir um autógrafo, eu não sei se ela se vai lembrar disto, obviamente, mas eu sempre fui muito fã do trabalho dela e pudei ser nomeada da forma carinhosa como ela me nomeou, eu fiquei mesmo muito, muito contente. Muito obrigada Sofia pelo teu carinho. E é claro pessoal, se vocês gostam deste tipo de conteúdos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam ao canal se ainda não o fizeram para não perder nenhum conteúdo e é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Eu já tenho aqui uma telemóvel com as perguntinhas desta tag e a primeira pergunta é o que é que você costuma pedir no Starbucks? Bem, eu não sou uma pessoa de Starbucks, para vestir sincera, eu raramente vou ao Starbucks, normalmente é quando estou lá fora, eu em Edimburgo fui muito ao Starbucks e aquilo que eu normalmente pedi era chá, porque eu gosto imenso de chá, portanto, essa vai ser a minha resposta. Quando vou ao Starbucks, normalmente, é o que eu peço. 2. Qual é o artigo no teu armário que não consegues viver sem? Bem, esta resposta vai ser assim uma surpresa, até para mim mesma, porque eu acho que há uns tempos atrás eu nunca diria este artigo, mas na verdade são calças de fato de treino. Eu já não consigo viver sem calças de fato de treino e é sem dúvida um staple no meu armário neste momento. Eu adoro andar de calças de fato de treino e ando com elas para todo o lado. 3. O que é uma coisa que as pessoas provavelmente não sabem sobre você? Posso vos dizer que já tentei gravar esta pergunta para aí umas 5 ou 6 vezes seguidas, mas que não me ocorria nada, porque é muito difícil, chega uma fase em que, sei lá, eu já partilhei tanta coisa com vocês que é difícil até para mim perceber o que é que eu nunca partilhei, mas uma das coisas que eu acho que nunca deixei assim bem assente em tudo aquilo que já discuti a nível de música com vocês é que eu sou grande fã de Years and Years e um dos meus objetivos este ano era ir vê-los ao vivo. Tanto eu como o Tomás adoramos Years and Years e sabemos as músicas de uma ponta à outra, todas elas de todos os álbuns, portanto, sim, aqui fica. É uma das coisas que provavelmente vocês não sabiam sobre mim. 4. Diga uma coisa que você quer fazer antes de morrer? Acho que sim aquela coisa que eu sempre me inclino para querer fazer e nunca fiz com medo do que possa acontecer e também porque tenho muito medo de alturas é saltar de um avião. Era uma das aquelas coisas que eu ademava fazer, já tive até pessoas a convidarem-me para ir saltar de avião e eu nunca aceitei, porque é um daqueles medos mesmo que me atormenta durante a noite. Não sei se vocês conseguem bem perceber, mas eu tenho imensas vertigens, sou uma pessoa que respeito muito os meus pezinhos na terra e apesar de querer muito fazer e de ser uma coisa que eu acho que sem dúvida vou fazer antes de morrer, ainda não ganho em coragem. 5. Qual é a comida que você não consegue viver sem? Pizza. Esta é muito fácil. 6. Qual é a frase que rege a sua vida? A frase que rege a minha vida provavelmente vai ter de ser relacionada com o karma e de se nós plantarmos, sim, se nós plantarmos o bem, nós colhemos o bem também. Eu fiquei aqui um bocadinho confusa porque já uma vez troquei esta frase e não queria cometer esse erro novamente. Mas sim, é uma das frases que mais simbolismo tem na minha vida e é uma das coisas que eu me tento reger todos os dias da minha vida. É tentar plantar o bem para também o receber. 7. O que é que você mais gosta e menos gosta sobre o YouTube? Eu vou começar pelo mal, para acabar no bem. E aquilo que eu tenho menos gostado no YouTube neste momento é a forma como a plataforma está a reagir a tudo aquilo que é criadores de conteúdos. Ou seja, nós tentamos fazer uploads, os vídeos não aparecem nas caixas de subscrição das pessoas, as pessoas não são notificadas e é por isso que eu vos peço sempre para vocês terem o cuidado de subscrever e clicar no sininho exatamente por isso porque é uma das formas de vocês conseguirem perceber quando é que há conteúdo novo visto que a plataforma está constantemente a mudar. Infelizmente é uma coisa que não está sob o controle dos criadores mas sim por parte do YouTube, por parte da plataforma e é por isso que nós estamos sempre a alertar para que vocês façam estes pequeninos passos para poderem ver os conteúdos que nós andamos para produzir para vocês porque eu acho que cada vez mais há tanto talento na plataforma e isto é sendo uma das coisas que eu mais gosto no YouTube e portanto fica já aqui um bocadinho mostrado com as coisas que eu não gosto que é o facto de haver tanto talento e tanta coisa boa nesta plataforma principalmente em Portugal, eu acho que nós temos imensa qualidade não só pessoas de modo e beleza, mas também de gaming, de entretenimento enfim, de todas as categorias eu acho que nós realmente depositamos muito, mas muito cuidado no tipo de conteúdo que trazemos criatividade, a forma como gostamos de mostrar as coisas portanto, eu acho que uma das melhores coisas é este rumo que a comunidade portuguesa está a ter de nós cada vez mais termos o cuidado de trazer conteúdos cada vez melhores e mais profissionais para vocês 8. Qual é a música que estás a curtir mais neste momento? Eu parei há 2 ou 3 dias que ando viciada numa música em específico que é do Childish Gambino que é o This Is America e é quase uma crítica ao status neste momento que a América está a ultrapassar em que existe muito racismo, muita coisa negativa perante a cultura negra e parece que só a parte de entretenimento é que conta e que as coisas que estão a acontecer na atualidade a nível da cultura pop é que contam e acabam por nos abstrair um bocadinho da realidade do que se está a passar neste momento nos Estados Unidos e é realmente uma música incrível e que eu aconselho muito não só vocês a ouvirem mas também a verem o Biocli para perceber um bocadinho melhor este conceito que eu acabei de falar mas vale muito, muito a pena e acho que é uma boa forma de mostrar às pessoas os problemas que neste momento se passam na América e que não são tão visíveis graças a tudo o resto que está à volta do entretenimento e que nos abstrai desses problemas que são realmente sérios 9. Como defines o teu estilo? o meu estilo é algo que varia tanto que eu não tenho assim uma definição concreta para ele eu acho que gosto de experimentar todos os dias coisas novas, coisas diferentes gosto de ser fancy como também gosto de ser super casual ou utilizar umas jardineiras neste momento como estou a usar e uma camisola às bolinhas portanto eu não tenho assim nenhuma coisa que defina realmente o meu estilo a não ser all over the place porque eu gosto de estar all over the place e gosto de ser de tudo um bocadinho, na verdade 10. Número favorito? curiosamente é o número 10 11. Dois hobbies um deles é fazer exercício físico, ou seja, ir ao ginásio é uma das coisas que eu nunca pensei dizer isto em voz alta mas é uma coisa que realmente me dá muito prazer e cada vez mais gosto de ir e sinto uma diferença tremenda não só no meu amor mas também no meu corpo portanto é sem dúvida uma das coisas que eu dificilmente vou privar neste momento na minha vida porque faz todo o sentido para mim e o segundo hobby é provavelmente ir à praia com a minha Elsie eu não sei se isto é bem um hobby, mas é uma das coisas que eu também tendo sempre a fazer ir dar um passeio ao parque com ela ou até mesmo à praia eu e o Tommy vamos sempre com ela durante o fim de semana a algum lado portanto para mim é sem dúvida uma coisa que me dá muito prazer e que é uma coisa que eu faço nos meus tempos livres portanto acho que faz sentido 12. Duas coisas que te irritam pessoalmente? bem, uma delas é o facto de eu conseguir ser organizada na minha desarrumação e eu acho que podia melhorar muito isso porque eu sou uma pessoa que consigo ser muito, mas muito desarrumada quando quero principalmente na zona onde trabalho, no meu estúdio tenho maquilhagem espalhada, tenho caixas, tenho computador, cabos tudo por todo o lado e portanto era uma coisa que eu gostava realmente de melhorar em mim porque se eu arrumar um dia eu arrumo tudo certinho mas é bem provável que passado dois dias esteja tudo através do caos e eu consigo me organizar assim se bem que eu gostava de ser uma pessoa que me conseguia organizar no meio da organização em vez da desarrumação portanto é uma coisa que me irrita uma coisa que eu acho que nunca partilhei mesmo com vocês relativamente a este tipo de coisas que me irritam é o facto das pessoas adormecerem ao pé de mim e eu estar a sentir a respiração da pessoa na minha cara sério, vocês não têm bem noção eu acho que desde miúda que eu sinto isso relativamente aos outros quando os outros estão a dormir ao pé de mim ou estão muito próximos de mim então parece que estão quase a retirar o meu próprio ar que eu estou a respirar é super estranho mas provavelmente se vocês já passaram por essa situação vocês percebem aquilo que eu estou a dizer mas é uma das coisas que provavelmente mais me irrita a nossa terceira e última questão é um prazer culposo ou seja, o meu guilty pleasure e um dos meus grandes guilty pleasures e eu acho que também nunca partilhei isso com vocês é que eu sou aquela pessoa que adoro ter a televisão ligada ou o computador ligado antes de dormir sério, eu tenho que adormecer a ver uma série ou ver um filme ou ver tipo um show que eu nem sequer gosto eu tenho é que ter sempre alguma coisa ligada e sentir que estou a adormecer a ver alguma coisa sério, é um dos melhores prazeres que eu tenho na vida porque me sabe mesmo bem adormecer a ver alguma coisa eu não sei mais explicar porquê mas digam-me aí nos comentários abaixo se vocês são iguais e se sentem a mesma coisa as duas pessoas que eu decidi ter guiar eu não sei se já fizeram esta tag ou não mas eu gostava muito de ver as vossas respostas meninas, que é a Joana Gentil e a Mariana Gomes são duas pessoas que eu adoro e que sem dúvida me têm inspirado muito aqui na comunidade e que eu realmente aprecio muito a criatividade e o trabalho delas portanto eu vou deixar aqui na descrição abaixo para vocês poderem dar uma linha se ainda não conheceram os canais delas e é claro, se vocês gostaram deste vídeo deixem desde já o vosso grande gosto subscrevam o canal ali no botãozinho vermelho e é claro, não se esqueçam ativem as notificações para estarem a par de todas as novidades e por hoje é tudo meus amores mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham um dia super iluminado e é claro, vemo-nos no próximo vídeo beijinhos tchau tchau